Ah, bem-vindos ao sítio Pétala... Pessoal, se escondam, se escondam! Ah, que fiasco! Podem fugir, seus frangotes! E então, onde está a princesa Peach? Me digam! Grande Bowser! Lá está ela! Pingo! Princesa Peach! Rapaz, que moleza! Estava te procurando, minha princesa! Eu, o grande rei dos culpas, veio te tirar daqui! Vamos! Não precisa conter a sua enorme alegria! Vou levá-la ao meu castelo! A emoção é tamanha que ela ficou sem palavras! Os sentimentos de uma donzela são algo... complexo! Claro, claro! Ter a honra de ser salva por mim é pra poucos! Pra falar a verdade, a princesa caladinha também não fica nada mal, sabe? Não! Esse... Esse pôster em tamanho real da princesa Peach é um tesouro meu! Um pôster? Ai, ai, ai! Poxa vida! Por essa eu não esperava! Que ótimo! Agora eu só sou um grande rei que fala com pôsters! Amém! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho